Os da Shein versão Pulsai. Já fica aí até o final pra eu te contar tudinho como foi a minha experiência comprando na Shein pela primeira vez. Oi, oi, gente! Tudo bom? Apareci hoje por aqui com um vídeo completamente diferente, que é o meu primeiro vídeo de comprinhas da Shein. Foi a minha primeira experiência com compras na Shein. Sim, acredite, em 2023 eu ainda não tinha comprado nada na Shein. Dessa vez eu comprei dois itens pra fazer o teste, pra ver se eu ia acertar a numeração e tudo. Mas acabou, menina, aquele vício. Acabou que eu fiz uma compra e depois eu já fiz logo outra. Nem esperança pra chegar. E assim, estava demorando antes de entrar esse negócio da arremessa conforme. Já fiz uma compra depois que entrou. Tô aguardando, tô ansiosa. Mas vamos lá ver os itens que eu comprei. O primeiro item é uma coisa que eu tô precisando bastante e que eu amo. E acredite, eu não usava antes, mas assim, agora eu estou apaixonada. Que é calça dessas, toda largona. Super confortável. Amo demais. E assim, comprei essa aqui no tamanho 4XL. Porque a minha dúvida era de não dar certo. Eu gosto sempre das partes de baixo um pouco mais larguinha. Eu não gosto dela muito grudada. E principalmente calça soltinha. Não dá pra ficar grudando na barriga e o resto solto. Porque eu não gosto. Eu confesso pra vocês que eu achei que ela fosse vir forrada e tal. Ela não é forrada, ó. Não sei se dá pra ver. Até ela tem uma leve transparência olhando assim. Porém, ela não fica transparente no corpo. Eu não achei. E ela é aquela calça super top pro verão. Porque ela é bem fresquinha. Achei isso sensacional. E a minha outra comprinha foi... O blazer. Confesso pra vocês que eu estava com um pouco de medo de comprar blingos. Porque eu queria um blazer um pouco mais estruturado, forrado e tal. Mas, esse aqui, eu vi pelos comentários que ele não era super estruturado. Porém, ele tinha ombreira e tudo. Então, eu fui, né, na sorte pra comprar ele. Pra ver se eu ia gostar. Ele é todo forrado dentro. Ó. Tem a ombreira aqui do lado. Isso dá uma estrutura a mais nele. E eu peguei ele no tamanho 4XL também. Porque eu fiquei com medo de não dar certo. Acredito que eu poderia ter pegado o 3XL, sim. Porém, eu fiquei com medo de ficar apertado atrás. Porque eu cheguei a comprar um blazer que não fui na Shemason, em outro lugar. Só que o blazer é top. É lindo. Super estruturado. Porém, ele ficou um pouco apertado atrás nas costas. E meu medo era ficar apertado atrás nas costas. Fiquei na dúvida se eu ajusto ou não a ele. Porque eu também gostei dele nesse estilo um pouco mais solto. Mas, não sei. Dúvida cruel. Me conta aqui nos comentários o que vocês acham. Ajusto ou não ajusto? Vou deixar até um teczinho rolando aqui do lado. Que é de uma parte que eu puxei um pouquinho. Como se fosse uma leve ajustada. E a outra não. Me diz o que vocês acham. Vai ficar melhor ajusto ou não ajusto? Medo cruel. De ajustar e não gostar. Essa primeira compra eu tinha comprado dois itens. Somente para eu experimentar. Para ver se eu ia gostar. Se ia dar certo tamanho. Se eu ia acertar tudo. O problema é que a pessoa não aguentou. A pessoa que comprou outras coprinhas depois dessa. Inclusive uma. Depois que a Shein tinha entrado na remessa conforme. E eu conto para vocês depois. Como que foi. Que inclusive parou lá na fiscalização. Eu estou bem na dúvida. Será que vai ser taxada de novo. Sendo que já paga uma parte. A gente já paga uma parte lá pela Shein. Então fiquei um pouco na dúvida. Então é isso. Depois eu volto para vocês. Com a minha próxima comprinha. E falo que bicho que deu. Se vocês quiserem. Mas me conta aqui nos comentários. Que eu já quero saber. É isso gente. Vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.